Eu estou aqui hoje para falar sobre o novo salário de auditor fiscal da Receita Federal. Após meses de negociação com o Ministério do Planejamento, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal conseguiu fechar um acordo com o Ministério do Planejamento, que é com quem sempre se faz essas negociações. Nessa negociação, os auditores aceitaram algumas mudanças internas em prol de uma remuneração melhor. Vamos lá. Inicialmente, uma das reivindicações não remuneratórias era o reconhecimento da Receita Federal como órgão essencial ao funcionamento do Estado brasileiro. É uma questão de dar mais força à Receita Federal e reduzir as chances de interferência. É um reconhecimento que, na verdade, já deveria existir. Ao mesmo tempo, fica o auditor fiscal da Receita Federal reconhecido como a autoridade tributária e a doaneira. É interessante destacar também que os auditores fiscais exigiram uma alteração no nome da carreira, em que hoje estão auditores e analistas. Ela se chama ainda, porque essas modificações ainda não foram, de fato, executadas, mas a carreira se chama carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil. E essa carreira inclui auditores e analistas. Os auditores, então, solicitaram e conseguiram essa negociação para que a carreira tivesse seu nome alterado para a carreira tributária e a doaneira da Receita Federal do Brasil. Uma outra alteração que ocorreu tem chamado a atenção de muitos dos estudantes para o concurso. É a volta da chamada terceira fase do concurso, que é nada mais do que um curso de formação de caráter eliminatório. Hoje, no último concurso, da forma como estava funcionando até hoje, o concurso de auditor da Receita Federal é composto apenas pela fase objetiva, de provas objetivas, e pela fase de provas discursivas. Quando eu passei, na prova de 2009, tomei posse em 2010, o curso de formação era também eliminatório. Ou seja, você pegava todos os aprovados das fases objetiva e discursiva e você fazia um curso de formação com aquela quantidade de aprovados no número das vagas. Esse curso de formação não tinha caráter classificatório. Se você passou na posição X, você já estava aprovado na posição X. Entretanto, se após todos os dias de aula e todas as provas do curso de formação, você fosse eliminado por não obter nota suficiente, você perderia a sua vaga, você estaria eliminado do certame. Então, isso vai voltar. A partir do próximo concurso, o curso de formação vai ter esse caráter. Atualmente, o curso de formação acontece após a posse. Você já é um auditor da Receita Federal e aí você tem algumas semanas de curso de formação em que diversos aspectos do funcionamento da Receita Federal são apresentados para você. Não é nem questão de prova, é mais uma questão de presença, de estar assistindo e de obter esse conhecimento. E é importante dizer para quem está estudando para o concurso, para não se preocupar com esse concurso de formação eliminatório. Se preocupe com a prova objetiva, foque na prova objetiva, foque na discursiva, estude e esqueça o curso de formação. São, de uma forma geral, aulas e assuntos bem tranquilos e provas relativamente fáceis. No meu curso de formação, em 2010, que foi o último concurso da Receita que apresentou esse tipo de caráter eliminatório, ninguém foi reprovado. 450 aprovados fizeram o curso de formação e continuaram aprovados. Não se preocupe com isso. Esquece, faz a sua parte com relação às provas objetivas e discursiva. Bom, e o salário? Como vai ficar o salário do auditor fiscal da Receita Federal? Os auditores aceitaram abrir mão do subsídio, para voltar ao vencimento básico, com a adição de um bônus de eficiência. Esse bônus de eficiência vai ser uma repartição da arrecadação de multas tributárias e aduaneiras. Ele vai ser previsto, vai ser de acordo com o ano anterior, da arrecadação do ano anterior, e vai ser dividido no decorrer do ano. Então, quando virar o ano, os auditores já vão saber exatamente quanto vai ser o bônus no decorrer daquele ano. Existem projeções, mas não sabemos ainda exatamente quanto vai ser o bônus. Cabe dizer, a partir de agosto de 2016, até dezembro de 2016, vai haver um bônus transitório, no valor de R$3.000,00, para cada auditor. A partir de janeiro de 2017, esse valor do bônus vai ser, então, calculado e somado ao vencimento básico. A expectativa é de que ele gire em torno de R$5.000,00, no primeiro ano, em 2017. Essa é uma expectativa. Mas algumas coisas mudaram. O salário inicial de auditor vai passar de R$16.000,00 e pouco, para em torno de R$19.000,00. Poxa, mas só isso e cadê o bônus? Parte da negociação fez com que os novatos na Receita Federal não recebam nenhum bônus no seu primeiro ano dentro da Receita e passem a receber gradativamente mais até terminar o estágio probatório. Ou seja, nos três primeiros anos, ele ainda não recebe o bônus completo. Recebe a partir do seu terceiro ano em diante. A partir do quarto ano em diante. Então, para quem está entrando na Receita, no primeiro ano, o vencimento básico vai ser em torno de R$19.000,00. A partir do seu quarto ano da Receita Federal, quando você sair do estágio probatório, você vai passar a receber o bônus de eficiência. E aí o salto é enorme. A expectativa é que o salário, a partir do quarto ano na Receita Federal, de vencimento básico, mais bônus de eficiência, gire em torno de R$26.000,00, bruto. Estamos falando em valores brutos. E por fim, a título de curiosidade, para quem está no topo da carreira hoje dentro da Receita Federal, a partir de janeiro de 2017, a expectativa é de que o salário, vencimento básico, mais bônus de eficiência, gire em torno de R$30.000,00 a R$31.000,00 brutos. Ou seja, a Receita Federal voltou novamente a ser um curso bem atraente. Nunca deixou de ser, mas agora está ainda mais. E você pode esperar que a concorrência vai ser maior. Você tem que se preparar melhor. E tem que se preparar com materiais bons. Tem que se preparar da forma correta, com técnicas e planejamento correto. E se preparar com tempo suficiente. Então comece agora. Ah, em 2016 não vai ter concurso da Receita Federal? Provavelmente não. Mas você vai ter esse tempo para se preparar. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, com dicas, técnicas de estudo. Aproveite. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do novo salário de auditor da Receita Federal, clique em curtir. Se quiser, deixe um comentário, dicas e sugestões de próximos temas. Se inscreva no canal para receber essas informações automaticamente. É isso pessoal. Obrigado e até a próxima.